Moros Primeiro rolê São Luís Maranhão É como Sou principiante Fica atrás Fica atrás Isso aqui Vou ficar pra trás Vou deixar a galera passar Pra vocês verem o tanto de moto Dizem que não é nem uma metade Que dá nas reuniões de quinta-feira Tá pescando, tá gravando Na pop Na bis Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vou seguir a galera aqui Eu não sei nem pra onde Acho que ele tá aqui Eu acho Ai caralho, pedra Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vamos lá. 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 Joga pedra pra caralho, doido. Atrás. Vamos lá. 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 Só doido. Ah, porra. Se tem vida. Vamos lá. Vamos lá.